Música Enfim, educação infantil. Tem mais uma, que a gente lembra poucas vezes. Eles passaram sobre o quê? Eles são surpresos também, eles são jovens adultos em geral, não só para pessoas que falam sobre a sociedade. Educação de homens adultos, a gente, a formicativa é uma organização que tem bastante carinho por essa pauta, tem muito trabalho desenvolvido, surgiu como educação popular, surgiu como uma organização de adultos. A educação de homens adultos é um tema que perpassa vários, vários animais das unidades das organizações e é uma dimensão muito, a disponibilidade de várias educações de adultos é uma questão também. O segundo ponto é a acessibilidade. A acessibilidade traz, hoje, uma organização, um desafio que é o desafio de garantir a escola não disciplinatória. E seja com pessoas, professores com deficiência, a gente, quando fala em acessibilidade, são elas que muitas vezes nos veem, mas também para outros grupos. Por exemplo, a gratuidade da educação tem a ver com a dimensão da acessibilidade. Uma escola, ela tem que ser acessível e, para ser acessível, ela tem que ser gratuita, porque senão não se promoveria uma discriminação econômica. Então, a acessibilidade é uma dimensão muito importante em relação a todas as formas de discriminação. Por exemplo, uma escola acessível, ela tem que ser próxima à casa que o estudante está lá nessa pequena criança e adolescente, que, para as crianças e adolescentes, as escolas têm que ser próximas em sua vida. Não sendo transporte escolar gratuitamente. Então, a acessibilidade traz essa dimensão da não discriminação e garante possibilitar os recursos, possibilitar o acesso acesso e também as condições materiais dentro da escola. Alimentação, por exemplo, e emprego. Claro, 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 se você é uma dimensão. O terceiro, a terceira dimensão, a gente vai ter, eu tenho um testinho sobre os slides, eu vou passar rápido nos próximos dois slides, né? Tem uma, a gente põe, como a gente distribui os slides depois, tem um testinho explicando o cadáver deles, já os slides, resumidamente. A aceitabilidade tem a ver com uma dimensão muito cara de educação com a dimensão da qualidade. E aí, é um muito debate, o que cabe, né? O que é a qualidade, mas, não vou entrar, se não é muito longo, mas, de qualquer forma, aqui, a campanha nacional de educação em relação a gente também tem uma referência que é um custo também de qualidade inicial, que discute os insumos necessários, quais são as condições materiais necessárias e também, enfim, que envolve custo e também financiamento pra pagamento do professor e tal, enfim, quais são os custos e qual é isso que é o mínimo envolvido em juízo que é inicial, que é possível ampliar, pra garantir qualidade de qualidade na educação. O Salomão, que é meu convênio de trabalho, ele acabou de escrever uma tese de 465 anos a parte, uma tese que é, ali eu coloquei 4 quilos, é um bebê mesmo, sobre o direito humano à educação e a dimensão da qualidade do direito humano à educação. Então, o princípio, por exemplo, o piso salarial dos professores, um que está incluído, teve uma briga em defesa da lei, não sei se você está criando a lei de 2011, que destruiu o piso salarial e o piso nacional dos educadores, que também está incluído na valorização dos professores, também que ela tem que ser na dimensão da qualidade. E por fim, o último círculo, a última dimensão é a adaptabilidade. A educação tem que ser, tem que estar adaptada às condições do campo e àquele contexto social em que a educação se dá. Então, é diferente a educação do campo, é diferente a educação de professores privadas de liberdade, é diferente a educação de jovens adultos. Para que ela seja diferente do que ela respeite, o ambiente para cada respeito dos professores, cada dimensão da atualidade gestão democrática. É fundamental que instituições de ensino e instituições de educação sejam democráticas para que o contexto social daquele processo educacional permeie e entre na prática educativa. Se uma instituição não for democrática, é muito difícil que as adaptações necessárias que devem ser feitas no processo educacional de que os dois fatos se realizem. Vocês vão falar sobre isso? Pode passar. Então, tem os quatro, enfim, esses dois fatos para todas as pessoas, a discriminação, a acessibilidade material, a acessibilidade para um outro, que pode passar, aceitabilidade, qualidade de educação, CAC, e adaptabilidade, gestão democrática e adaptação a um mesmo. Essas são as quatro dimensões. Esse daqui a gente já está falando um pouco, pode passar. A gente está tratando até agora do direito da educação. O ambiente da escola tem que ser um ambiente respeitador. Eu dou aula, muitos de vocês são jornalistas, eu dou aula também, representando a faculdade de jornalismo, e em um dos debates, eu fiz uma pergunta na minha prova desse bimestre sobre o que você faria se você fosse legislador para tornar a sociedade mais democrática. Então, o que a gente vai fazer no ano? Se você fosse, ok, a gente tem limites, a participação e tal, mas se você pudesse discutir institucionalmente, é referenda? A gente vai ter em si, vai mais, vai ter em um lugar para o que você... Uma coisa engraçada que surgiu e tem que haver com o curso que hoje... Redes sociais, eu já comecei a falar de... Redes sociais e tecnologia foram respostas muito, muito frequentes. Eu também falava se eles se sentiam participantes da sociedade, e se que em que mudanças institucionais eles fariam. E apareceu muito que eles se sentiam cada vez mais participantes do debate político nas redes sociais, e que os políticos deveriam, se eles fossem legisladores, eles pensariam em modos de fazer com que o debate virtual fosse levado em conta nas políticas públicas. Isso foi uma resposta bastante que apareceu. Apareceu também que nas escolas deveria haver uma prática local. Se a escola quer formar uma cidadania, se a escola quer formar estudantes e alunos que saibam participar na vida pública, que saibam reivindicar seus direitos, que saibam discutir política, ela não pode ser autoritária. Acho que uma... Muitas vezes... A gente ouve isso aqui ontem, que telefonemos de uma diretora de uma escola em Pirácio Mundo, que está aqui. que a diretora quer implementar a educação no ensino integral, o Programa Mais Educação, e tem uma resistência dos professores do Conselho de Classe, não deixaram, não quiseram implementar o Conselho de Classe, decidiu contra, e a diretora quer implementar a força. Se a escola não é democrática, como a gente vai formar para a democracia? A escola não é o primeiro lugar de socialização que define. É o primeiro lugar fora da família, ou não necessariamente primeira, mas é um lugar importante de socialização. Se a gente quer ensinar a poder atuar na democracia, como tem a escola não é democrática? Então, os direitos humanos e a participação democrática, eles têm que estar na educação. Que a liberdade de expressão tem que ser respeitada, a liberdade de manifestação, a organização política dos gregos, por exemplo, tem que ser respeitada. Então, os direitos humanos, eles têm que estar na educação. A gente está falando dos direitos humanos na educação. E a terceira dimensão é que haja educação de direitos humanos, que haja especificamente espaço no debate de outros direitos humanos que vem na escola. Mas a prática, acho que um dos maiores desafios, talvez, para a escola, seja que a prática educacional esteja permeada e respeite os direitos humanos. Eu acho que essa é uma pergunta. Repetição do que os mais passados, os três erveiros, posso passar? Bom, não é isso. Não, não é isso. Não, não é isso. Não, não é isso. Não, não. 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 Então, isso. Uma coisa que é a diferença sobre a educação, é a gente que trata de lugar mais sobre o direito de educação, que vai do artigo 205 a 214. E o 205, é o artigo que abre e diz lá que a educação é direita de todos os deveres do estado e da família. Na décora da Constituinte, houve uma briga para ver quem era o primeiro devedor ao estado da família, que tinha um jeito em deferência à família, a gente defendia que as famílias conseguem, enfim, tivemos toda uma discussão sobre isso, mas venceu o que é um dever atheiro do estado em primeira linha. Tem uma diferença aqui entre educação e ensino, né? Educação é muito ampla aqui, é um processo educacional, o seu trabalho é um processo educacional, a gente está permanentemente aprendendo e um processo de formação, então a educação é um conceito mais amplo, o ensino formal é mais inscrito, mas de qualquer jeito a briga que estava lá na frente é colocar o Estado como devedor da organização dos sistemas de ensino para garantir a educação. É um processo educacional para todos. Enfim, será... E aí E aí E aí E aí